Boa noite galera do Spartacus, Spartacast na área, eu e meu amigo Cauê temos a honra de receber um convidado muito especial. Muito especial aqui, conosco Sartori, espero no Sartori. Eu mesmo, quem sabe faz ao vivo né? Quem sabe faz ao vivo. Galera, tivemos um problema de última hora com o nosso convidado André Mascotti, não pôde comparecer por motivos de força maior, estamos esperando o Mascotão numa próxima oportunidade, mas pra não deixar a galera na mão, pra não perder essa viagem incrível de Curitiba pra São Paulo, estou aqui, vamos conversar então Cauêzão. Com certeza, o que vale é entretenimento né, tudo pelo entretenimento. Com certeza, meu irmão. Então vamos lá, então quero começar primeiro cara, um pouquinho da sua origem, como que você entrou no MMA, como que você começou essa sua carreira até agora? Cauêzão, eu acho que eu fui escolhido cara, pelo MMA. Eu tinha uma pequena agência de publicidade, a gente fazia sites e tal, e e-commerce, mídias sociais, estava começando lá em 2011, 2012 e um dos nossos clientes, nosso maior cliente na época, foi o Maurício Chogun, que é um ícone mundial do MMA. Ele estava precisando fazer um vídeo, um novo site, um highlight, apresentação pra patrocinadores e fomos contratados por ele, e aí né, como fã hardcore de MMA que eu era na época, sempre gostei muito de luta, de MMA, assisti, não perdi um UFC, Strike Force, tudo que podia assistir eu estava assistindo, foi uma honra, um prazer e eu mergulhei de cabeça né, começamos a acompanhar os treinamentos do Chogun, começamos a gravar esse material, produzir o site, foi um trampo bem legal e pô, só de estar perto de um ídolo era muito bom. E aí um outro ídolo, que era o irmão mais velho do Chogun, que é o Ninja, o Murilo Ninja, é um cara que foi super importante assim nessa minha trajetória, um dia nos procurou, foi lá no escritório e me propôs, cara, quero fazer uma luta de despedida, estou sem empresário, eu sei que você não é do ramo, mas você sabe muito de MMA, está sempre por dentro das coisas e tal, eu queria saber se você não queria me ajudar a fazer essa minha última luta e tal, e cara, pra mim não foi nenhum convite né, foi uma convocação, tipo, pô, Murilo Ninja, um cara que eu me espelhava assim, interessante que quando eu era moleque, eu e meu irmão, a gente treinava Jiu Jitsu, arte marcial, quando dava assim, na Arena, que é uma das academias históricas lá de Curitiba, uma das primeiras academias de Jiu Jitsu lá de Curitiba, e o Murilo Ninja numa época deu aula de Muay Thai antes dele ir pro Pride, antes dele brilhar, ele deu umas aulas de Muay Thai. E pô, foi muito engraçado né, que recebi essa convocação do Murilo Ninja, e aceitei cara, topei, a gente fez a luta dele contra o Paulão, foi lá em Belém, a gente, a luta seria no Iron, fomos lá, pô, primeira luta, evento cancelado, o Ironman foi cancelado, acho que eles trabalhavam com emenda da prefeitura, a emenda foi cancelada e acabou que o evento foi cancelado, super estresse e tal, e aí acabou que o evento chamado Best of the Best nos procurou, lá em Belém mesmo, ó, infelizmente caiu o Iron, mas a gente vai fazer esse evento, a gente quer fazer essa luta daqui a dois meses pra salvar a reputação aqui do MMA, do Pará e tal, e aí a gente, a princípio era negócio de uma luta só né, e putz, o Ninja acabou sendo nocauteado pelo Paulão, foi uma revanche, uma luta que eles fizeram no Pride, e o Ninja foi nocauteado, eu lembro que eu chorei e tal, putz, foi foda assim, porque eu me envolvi demais naquela luta, era um ídolo, companheiro dos treinamentos do Ninja, ele já não tinha mais muitas condições de lutar, já tava sofrendo alguns problemas de saúde decorrentes da carreira longa que ele teve, e quando ele perdeu, eu lembro que eu chorei muito assim, falei putz, acho que esse negócio de MMA não é pra mim, eu gosto de assistir e tal, mas daí, esfriando a cabeça, as coisas começaram a acontecer e aí eu só, só mergulhei de cabeça e aqui estamos hoje né, mais de 10 anos depois. Cara, e você já competiu uma vez, você já fez alguma coisa nesse sentido? Você já fez de tudo um pouco né, essa parada? Eu comecei a treinar arte marcial bem cedo na minha vida, comecei com judô, treinei uns 4, 5 anos de judô na época da escola, depois eu treinei jiu-jitsu na arena, mas meu negócio era jogar bola, eu queria jogar bola, eu jogava bola direto, até tentei uma carreira ali no final da minha juventude, ia jogar o Paranense Sub-20, aí me machuquei, mas assim, nunca competi não cara, treinei espaçadamente, mas nunca competi, mas pô, sempre fui um entusiasta da arte marcial, pra mim é uma grande honra estar participando desse mercado até hoje e quem sabe a gente não venha competir no futuro né, nunca se sabe. É então, já fez de tudo um pouco, agora que entra cara. E assim, eu queria uma pergunta interessante, qual que foi o nocaute mais impressionante que você já presenciou até agora nesses seus 11 anos de carreira, que você já teve envolvido tanto no matchmaker, essas coisas? Cara, é uma estrada bem longa como matchmaker, como empresário de atletas e tal, mas não é nem querer puxar a sardinha, mas eu acho que teve dois momentos no Spartacus, que foram muito impressionantes assim na minha carreira. Um foi o nocaute do Richard de Campinas, que ele deu um nocaute com uma cotovelada giratória, que foi um momento assim, foi um nocaute maravilhoso, muito plástico. Estava lá né, foi incrível. E o outro foi do Kevin Leão, que ele conseguiu o nocaute com 7 segundos no Spartacus. Foi violento cara. Foram dois momentos assim que eu me senti o Joe Hogan ali do lado do Cage, comecei meu Deus do céu, o que que é isso? Porque realmente foram incríveis, foram momentos incríveis que a gente presenciou no Spartacus. Então assim, me perguntando de bate-lança assim, foram os dois lances que vieram na minha mente, na minha memória. Cara, falando um pouquinho de Spartacus, como você veio parar aqui cara? Como que você conseguiu entrar nesse projeto aí? Cara, na verdade, o Alex, que é o CEO da empresa, o diretor operacional da empresa, a gente já faz negócios faz muito tempo dentro do MMA. E quando eles começaram com o projeto do Spartacus, eles tinham a intenção de vir para o Brasil já de começo. E aí eles me convidaram para participar, ajudar a organizar a casa e fazer os eventos aqui no Brasil e tal. E cara, não teve nem como dar outra resposta. Primeiro que trabalhar com os caras que eu respeito muito, que é o Alex e o Eugene, que fazem parte desse time operacional. Eu jamais iria não para eles. E fora poder trabalhar com o que eu amo e trazer tantas oportunidades como a gente fez lá no Spartacus, foi incrível. Aqui estamos, né cara? Vamos se virando nos 30, desde matchmaker, organizador, host de podcast, entrevistador pós-luta. A gente nunca se escondeu da responsa ali. Tudo que a gente precisou fazer pelo Spartacus, a gente sempre esteve lá, né? E desde o primeiro você estava lá também. Então você entrou lá na época como estagiário e aí depois você foi efetivado e você fez as entrevistas ali com os caras e sempre cobrindo todas as posições do marketing ali no evento. Então acho que a gente tem essa semelhança, né? Tipo, caiu no colo, a gente nunca disse não, né cara? E assim, uma coisa que eu queria explorar aqui também bastante, cara, que eu acho muito interessante, é essa sua parte como empresário de atleta também. Porque você começou com a TakeOver, né? Você fez parte da TakeOver junto com o Lúdicos, certo? Depois vocês acabaram parando um pouquinho da parceria e voltaram com a Olimp, né? Na verdade, assim, eu comecei como empresário de atletas lá no comecinho, quando eu fiz a luta do Murilo Ninja. Depois eu assumi a carreira do Vinícius Vina, que foi participante do primeiro TUF. Ele já estava no UFC, conheci ele porque ele e o Ninja fizeram alguns treinamentos juntos para a luta do Ninja e tal. E foi lá que eu conheci o Vina, ele estava se preparando para fazer a final do TUF, que foi no ano de 2012, quando deu aquele boom do MMA no Brasil, assim, acho que foi um dos grandes momentos do MMA no Brasil, foi aquele. E eu lembro que ele teve um problema para receber um bônus lá do UFC e foi lá no escritório, perguntou se eu não conseguiria resolver para ele, eu falei que é óbvio. E aí fui atrás, né, de conseguir os contatos para fazer essa luta. Então, eu tive uma carreira solo de alguns anos, assim. Então, trabalhei com o Ninja, aí depois veio o Vina, veio o Antônio Braga Neto, que é um grande campeão mundial de Jiu-Jitsu que a gente conseguiu levar para o UFC. André Chatuba, Thalita Treta foi também uma grande campeã mundial de Jiu-Jitsu que eu já agenciei de começo, a gente pôde ir para o Bellator. E aí a minha carreira foi evoluindo. Eventos na Rússia, Europa, Ásia. Então, eu lembro que levei atletas para lutar no Japão, levei atletas para lutar na Polônia, na Coreia, na Rússia, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Pude trabalhar com o Vini Magalhães, que é um grande campeão também de Jiu-Jitsu. A gente foi campeão mundial no Titan. Aí depois com o Erika Tibúrcio, fomos campeões mundiais lá no Invicta. O Saulo Cavallari, que era um grande atleta lá de Curitiba, foi o primeiro campeão do Glory, que é o maior evento de kickboxing do mundo. Ele foi campeão do Glory antes do Poitão, por exemplo. Foi o primeiro brasileiro campeão lá no Glory. E eu tive o prazer de poder agenciar e fazer essa participação dele. Então, eu cresci muito, assim, de 2012 até ali, mais ou menos, meados de 2015, eu tive uma ascensão muito meteórica. E, ao mesmo tempo, o Lucas e o Brigadeiro também vinham tendo uma ascensão meteórica dentro das próprias carreiras. E a gente virou muito amigos, assim. Éramos muito amigos e tal. E foi meio natural, assim, que a gente um dia chegou e falou, pô, a gente tá fazendo um trabalho muito legal juntos. Cada um tinha um perfil diferente na época. O Lucas gostava muito de trabalhar com a galera iniciante, assim, construir umas carreiras. O Brigadeiro tinha uma grande equipe, além de ter ótimos atletas, mas ele tinha uma grande equipe, que é uma fábrica de talentos. E eu tinha muitos contatos na época, né? Eu era o cara que era o vendedor da TQO. Então, o Lucas trabalhava prospects, mandando prospects pra eventos dos Estados Unidos. Principalmente lá no Legacy, no RFA e alguns outros eventos. O Brigadeiro tinha uma máquina de produzir atletas. E eu conseguia vender muitos atletas pra muitos contatos. Então, foi uma experiência muito boa, assim, de poder trabalhar com esses dois nomes sensacionais. E a gente era muito amigo. E a TQO, a gente teve essa ideia pra realmente tentar ser uma força capaz de competir com os empresários norte-americanos, assim, que na época já tinham um comportamento um pouco predatório dentro do mercado brasileiro, assediando, e muitos atletas e tal. E a gente falou, pô, a gente, nós separados somos pequenos, mas se a gente se juntar, a gente pode ser uma força. E a gente chegou a bater, acho que, 15 atletas no UFC, simultaneamente e tal. Acho que, na época, separamos ali a TQO por, acho que, motivos que a gente poderia ter contornado. Mas a amizade continua. E eu e o Lucas continuamos trabalhando juntos, desde aquela época. Não oficialmente, mas sempre ali... Sempre algum contato, alguma coisa. Passando informações, levando atletas um do outro pros eventos e tal. Sempre muito alinhados. E foi natural, assim, tipo, a gente um dia se olhou e falou, pô, a gente já tá trabalhando junto, né? Vamos só lançar aí a UIN. E, cara, a UIN, a gente já completou três anos de UIN. E, pra mim, é maravilhoso fazer parte desse projeto, né? Que, desde a concepção do nome, poder trabalhar com um dos grandes amigos que eu tenho na vida. E ver, assim, o crescimento do Lucas como homem, assim, porque o Lucas entrou muito novo na indústria, né? Conheci o Lucas com 17 anos, ele ainda era dono de um site. E hoje o Lucas é considerado um dos grandes empresários do Brasil. E eu pude acompanhar e ajudar. E eu sei que, durante muito tempo na carreira dele, assim, eu pude dar os toques pra ele. Eu pude realmente ajudar ele a se desenvolver. E hoje o cara tá voando, mano. E, tipo, pra mim, assim, olhar e falar, putz, Lucas, você tá voando baixo. É, pô, incrível, assim, sensacional. Eu fico genuinamente feliz, não só por ser sócio dele, mas por ter acompanhado, assim, a transformação do Lucas nesses praticamente 10 anos que eu conheço ele aí. Foi uma transformação muito grande e, pra mim, é uma satisfação grande. E vida longa UIN, né? Com certeza. Cara, você é meio de algum atleta que foi o caso de maior sucesso dentro dessa parceria de vocês? Cara, a gente teve muitos cases de sucesso, assim. É, claro que a gente falando de mídia, é inegável tocar o nome do Whindersson, que é um projeto do Lucas, né? E é um projeto, pô, de muito sucesso midiático. Mas eu acho que, falando de carreiras, assim, eu precisaria mencionar o nome da Jennifer Maia. A Jennifer Maia era campeã mundial. Eu sempre tive uma grande proximidade pessoal com o Ed Monstro, que é o treinador, marido dela, e também com ela. Nos momentos muito difíceis da carreira da Jennifer, quando ela estava enfrentando algumas geladeiras lá no Invicta, a gente pôde lançar ela no Circuito Talent, como campeã no Circuito Talent, depois como um grande destaque do Imortal. E aí, quando ela volta dessas lutas, ela volta pro Invicta e ela vira campeã do Invicta. E aí, putz, pude acompanhar todo esse processo. E aí, recebi o convite pra ajudar eles a crescerem ainda mais na carreira deles. E aí, pudemos fazer a transição dela pro UFC. E aí, a Jennifer Maia chegou no UFC. E, cara, ela só enfrentou lutadoras top desde a primeira luta. Ela nunca enfrentou uma atleta que não fosse ranqueada dentro do UFC. E o ápice, eu acho, da carreira dela e também da minha foi a disputa de cinturão, quando a Jennifer enfrentou a Valentina. Fez uma grande luta, acabou saindo derrotada por pontos, mas numa luta que foi decidida ali nos detalhes. Tava 1x1 quando foi pro terceiro round. No momento ali de transição de nível, a gente acabou perdendo uma queda que poderia ter sido nossa. E aí, a Valentina abriu 2x1. E aí, nos dois últimos rounds, a Jennifer teve que abrir o jogo pra tentar superar, né? Porque quando você tá lutando contra o campeão, você precisa vencer claramente três rounds. E aí, a Valentina conseguiu abrir ali a contagem da luta. Mas foi uma grande luta. Eu acho que até hoje o grande momento da All-Win. E o grande momento da TakeOver, se a gente for falar sobre a TakeOver também, como a gente tava, eu e o Lucas, envolvidos. Eu acho que foi a luta do Maldonado com o Fedor, que foi, acho que uma das lutas mais importantes da história recente do MMA russo, assim. Foi em 2016. O Fedor é uma lenda na Rússia, no mesmo patamar que é o Anderson Silva no Brasil, que é o McGregor na Irlanda e tal. E recebemos o convite pra encontrar o adversário pro Fedor. E aí, a gente acabou fechando o nome do Maldonado na época. E lembro que teve muita mídia nessa luta e tal. O Maldonado tinha saído recentemente do UFC. E lembro que eu fui, até fui entrevistado assim, perguntaram o que eu achava da luta. E aí eu falei, pô, a gente tá saindo de Sorocaba pra lutar com o Fedor lá na Rússia, né? É igual, pô, sair um time do interior do Brasil pra jogar contra o Barcelona no Camp Nou. Se a gente fizer um golzinho e, de repente, segurar a onda, a gente pode ser campeão mundial, cara. E foi uma grande luta. O Maldonado conseguiu fazer o golzinho dele. A gente deu um knockdown no Fedor. Pra muita gente, a luta deveria ter sido interrompida. O Fedor foi e voltou umas três vezes ali, mas os árbitros não tiveram coragem de parar. Pela pressão que existia, pelo nome do Fedor e pelo Fedor ser o presidente da Federação de Irmã na Rússia. Que tava arbitrando a luta. Então, literalmente, o árbitro tava arbitrando a luta do próprio chefe. E eles não interromperam a luta. E também muitos méritos pro Fedor, que depois voltou bem nos últimos dois rounds. Muita gente acha que o Maldonado venceu a luta. Olhando friamente depois, eu achei que, se fosse em qualquer lugar do mundo, a luta teria sido interrompida. O Maldonado teria vencido pro knockout. Mas nos pontos, eu acho que foi claramente um empate ali. 10x8, Maldonado, no primeiro round. E aí eu acho que o Fedor leva ali os outros dois rounds por 10x9. E, infelizmente, a luta foi dada pro Fedor. Não tinha como não ser. Mas foi um grande momento da minha carreira, da história do MMA. E poder... O Fedor sempre foi um grande ícone da luta. E eu, como era fã hardcore, Na época, né, do auge do Fedor, ele ficou, acho que, mais de 10 anos invicto. E ele era apontado como o maior da história, né? Eu acho que hoje, considerando a carreira dele como um todo, ele teve um grande pico, acho que um grande auge. Talvez o auge mais sensacional da história, assim. Mas, pra mim, é fazer corner contra um grande ídolo, assim. Poder ter feito aquela luta aí. E ver o Maldonado botar aquela performance que ele botou. Foi um momento inesquecível pra gente, assim. Foi maravilhoso, cara. Tem um título, cara, que eu acho muito interessante. Você que eu já ouvi várias vezes. E eu queria te perguntar o porquê desse título, como que ele surgiu. Que é Rei da Rússia. Você tava comentando um pouquinho dessa sua luta na Rússia e tudo mais. Como que esse título surgiu? Cara, esse apelido de Rei da Rússia, eu acho que atualmente ele já não é mais... Mais seu? Mais meu, assim. Eu acho que eu passei o bastão. Mudanças de foco dentro da minha própria carreira, dentro da própria forma como eu enxergo hoje o desenvolvimento de uma carreira de um atleta. Mas a gente ainda tem alguns trabalhos na Rússia e é um mercado muito importante. Mas na época, cara, o MMA russo tava começando a estourar. Na época, eventos muito fortes surgindo. Que eram fight na... O M1 Global era um evento histórico. Hoje não existe mais, mas era um evento que sempre foi forte. Mas tava surgindo lá o Akimati, o Bercut, que hoje se juntaram e formam o ACA, né? São dois grandes eventos ali na região da Chechênia. O Fight Nights Global, que foi o evento que fez a luta do Fedor contra o Maldonado. E era um grande evento. Esses eventos estavam expandindo muito. E era o início da minha carreira no MMA. E eu comecei a trabalhar muito com o M1 Global e com o Fight Nights. Inclusive, um dos caras que foi um grande amigo meu, um cara super importante na minha carreira, foi o Camil Gadzjev, que era o presidente e dono do Fight Nights. Foi um cara que apostou muito em mim, nos meus atletas. A gente... O primeiro trabalho com eles foi o Chatuba. O Chatuba chegou lá e ganhou duas lutas em um mês. E o Chatuba depois, dali, foi pro Bellator. E ali eu vi uma oportunidade. Tinha muitos atletas talentosos e muito duros no Brasil, que estavam com poucas oportunidades. É muito difícil entrar no UFC. Na época era ainda mais difícil. Não tinha contender series, não tinha nada. E eu pude ajudar muitos atletas a realizarem o sonho de lutar em grandes eventos. Então, eu comecei a expandir muito lá na Rússia. Não só na Rússia, mas também na Europa e na Ásia ali na época. Então, foi Rússia, Polônia, com o KSW. E Ásia, a gente trabalhava bastante com o Pan Crazy. E também com o Road FC, que é um evento coreano. Mas, cara, teve meses assim, especialmente na TakeOver, que a gente levou, tipo, sei lá, 15, 20 atletas num mês pra Rússia. Pô, com certeza. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante, cara? O seu próprio evento. Você tem um evento que se chama Imortal. Que é um evento bem diferente do que vem. Porque tem uma banda de rock tocando, se não me engano. E você pode explicar um pouquinho como ele surgiu também, cara? Qual que é a vibe desse evento? Cara, na verdade, assim, quando eu iniciei minha carreira no MMA, eu sempre tive a aspiração de fazer um evento de MMA. Tive projetos que não saíram do forno por muito pouco e tal. E eu recebi o convite pra entrar no Circuito Talent, que na época era um evento de Campinas, do meu amigo, grande amigo André Ferraro também. Um cara que eu sou muito grato, assim, dentro da luta. Que foi um cara que me abriu, assim, as portas pra realizar eventos. E na época o Talent estava mandando muito bem no interior de São Paulo. Tinha feito um ano com... Acho que tinham sido quatro eventos em um ano no Circuito do Interior. Foi Campinas, Indaiatuba. Eventos naquela região. E os caras queriam expandir e tal. Eu tinha mandado um atleta pra lutar no evento de Indaiatuba. Fui junto, pude conhecer o Ferrari e tal. E falei, cara, vamos fazer um evento lá em Curitiba, velho. No Círculo Militar. Tem uma vibe naquele ginásio maravilhosa. O MMA em Curitiba na época estava bombando, assim. Tinha muitas equipes muito fortes, muitos atletas querendo lutar. E o meu primeiro evento como promotor... Minha primeira chance como promotor de eventos foi sendo o matchmaker responsável por levar o Talent pra Curitiba. E no meu primeiro evento a gente colocou quase 3 mil pessoas no Círculo Militar, lotação. Tivemos que parar de vender eventos na porta porque não cabia mais uma pessoa lá dentro. Lembro que a luta principal foi Wagner Galeto e Maurício Facção. O Galeto tinha sido do Tuf. O Facção é um cara lá de BH, muito falastrão. Meio que o cara que fazia o trash talk, assim, aqui no Brasil. O Chael Sonnen, da América do Sul, provocava bastante. Cara, aquela luta foi incrível, assim. E fizemos um grande card, nomes de expressão, assim, lutaram naquele card. E, cara, dali a gente bombou. E aí depois a gente fez mais duas eduções do Talent em São José dos Pinhais. Quando a Jennifer foi a grande estrela dos dois eventos. Se siga a grande campeã do circuito Talent. E, cara, foi incrível, assim. Tipo, pô. Fizemos três eventos num ano. Então, infelizmente, o Talent, por uma decisão dos sócios, acabou interrompendo. Eles tinham um patrocínio muito forte da Renault na época. E aí a Renault descontinuou o patrocínio. Apesar da gente ter ganho o Oscar do MMA Nacional, né? A gente foi eleito o melhor evento do Brasil de 2014. Ganhamos o Jungle Fight, ganhamos o Chotô, de grandes eventos. A gente, pô, um evento pequenininho que saiu do interior. Os caras que... Ninguém dava nada. Ninguém dava nada. E sabe quem eram os matchmakers do evento? Eu e o Lucas. E a gente conseguiu fazer esse trabalho juntos, já lá em 2014, de elevar um evento pequeno do interior de São Paulo pra virar um grande evento. E, claro, né? Com a visão do André Ferraro, que, na minha opinião, era um grande promotor de eventos, assim. Um cara que não entendia muito de luta. Mas é um cara que teve uma visão muito vencedora de montar uma forte equipe de... Pô, o Tom era o Análcia. O Tom foi a Análcia do Spartacus, a Análcia do Imortal. O Marquinhos era o fotógrafo. O Marquinhos estava lá no Spartacus. O Kina era o cara que fazia a transmissão. O Kina estava lá com a gente, lá no estúdio. Então, assim, foi uma equipe muito maravilhosa que eu tive a oportunidade de trabalhar e aprendi muito com todos eles. E aí, quando o talent acaba, eu falo, cara, gostei muito de fazer evento. Fazer evento de MMA é incrível, assim. Fazer um card, montar um card, planejar um evento. E eu não queria parar, velho. Aí eu conversei com o pessoal lá de Curitiba. Arrumei um sócio maluco pra entrar comigo, que era o Bernardo. Que era um cara que também era fã hardcore. Desde antes de começar, eu lembro que a gente se reunia de madrugada pra assistir o UFC. Eu tinha um HDzinho, onde eu tinha baixado todas as edições da história do UFC 1 até o UFC 109. Tinha todos os Pride, todos os WC, todos os Strikeforce. E a gente se reunia em dias de UFC pra assistir. Mas em dias de semana, a gente ficava até as 4 da manhã lá no HDzinho. Então, a gente já tinha tido essa vontade de fazer um evento, mas a gente não sabia muito bem como. Aí eu voltei lá daquela experiência com o Talent. Já tinha aí, em 2015, já estava chegando em 3 anos de carreira. Aí eu falei, pô, Ber, sabe de uma coisa, cara? Eu acho que agora eu sei como a gente pode fazer um evento. E aí a gente embarcou, lançamos o Imortal. O Imortal veio pra ser um grande diferencial, assim, dentro do MMA brasileiro. A gente fez uma edição maravilhosa, nossa primeira edição. A narradora do Pride gritando o nome dos atletas. Elevador, os caras descendo, um baita de um show, um espetáculo. Também um grande card. O Rick Monzo fez a luta principal. Estava no TUF na época. Então, um cara que estava na mídia, na TV. Enfrentou o Leleco. Então, foi a primeira vez, eu acho, uma das primeiras vezes que, num evento brasileiro, a luta principal não era entre dois... Algum cara local envolvido. Era um cara de Salvador quanto um cara de Campinas. O Leleco venceu, o Rick Monzo foi pro UFC. Na luta com o principal, a gente teve um desafio internacional. O Vina estava vindo do TUF. Venceu. Recém saiu do UFC. Conseguiu uma bela vitória. Jennifer Maia fez uma luta internacional também. Depois daquele evento, ela veio a ter mais uma luta no Imortal. E foi pra fora. Voltou pro Invicta, foi campeã. Então, assim, a gente fez um card incrível. Cara, o Johnny Walker lutou naquele Imortal. Jennifer Maia lutou naquele Imortal. Grandes atletas que acabaram saindo do Imortal e indo pra fora. E aí, a gente, pô, foi um sucesso. Já emendamos mais o Imortal. E na época, a gente não tinha aquele negócio da banda de rock. A banda de rock foi mais recente, assim, que a gente deu uma inovada. Entendi. Mas a gente fez uma trajetória incrível. Foge bastante do tradicional, né, cara? O evento de vocês. Ele tem uma banda de rock. Cara, o que aconteceu foi o seguinte. Em 2000... No final de 2018, a gente teve do Imortal 1 até o Imortal 9, a gente teve transmissão ao vivo do Esporte Interativo. E o Esporte Interativo acabou saindo do MMA. Virou TNT Sports. Foram comprados pela Warner, virou TNT Sports. E aí, eles descontinuaram o MMA e focaram no futebol. Compraram o dinheiro de transmissão do brasileiro, etc. E aí, os caras, ó, putz, na TNT a gente não vai mais ter MMA e tal. E ali, meio que perdeu um pouco do foco. A gente tava muito... Putz, nosso evento era muito dependente da transmissão. Pra gente fazer um negócio grandioso, assim. E aí, quando a gente perdeu a transmissão, a gente ficou de 2018 até 2022, sem realizar. Veio a pandemia. Ficamos aí praticamente três anos, né? 2020, 2021. E praticamente quase 2022 inteiro, né? Com problema de pandemia. E eu lembro que lá pela metade de 2022, quando a pandemia, vamos dizer, caiu, assim, a vacinação entrou em cena e o pessoal voltou a participar de eventos, eu falei, cara, vou votar com o Imortal. E eu tinha ido num evento de ginásio. A gente sempre fez evento em ginásio, cara. E eu fui como público. Não como promotor, não como empresário, não como corner. Eu fui pra... Público, pra ver. Comprei o ingresso, sentei na arquibancada pra assistir. Eu lembro que fui o Max Fight. E eu olhei e falei, cara, era sexta-feira, começou às nove horas da noite, foi até as quase quatro horas da manhã. Tava um frio, cara, lá em Curitiba, era inverno. Eu falei, putz, cara, isso não é entretenimento de qualidade, velho. Tipo, pô, pra um cara pegar a sexta-feira, pegar a sua mulher, pegar seus amigos, ir pro ginásio, passar frio, não sentir uma energia. E eu já tinha meio que um pensamento, assim, cara, preciso fazer um negócio diferente e tal. E aí, pô, a banda de rock veio porque eu sou roqueiro, né, cara? E eu falei, putz, acho que rock and roll com MMA tem tudo a ver e tal. Tem um grande bar de rock em Curitiba, que é o Talk and Roll, que é considerado um dos maiores bares de rock da América Latina. É, não sei se eles visitaram todos os bares de rock, mas, enfim, é um bar de rock grande, assim. E eu sou cliente desse bar. E eu falei, pô, cara, acho que nesse bar cabe certinho, assim, um cage no meio, a galera em volta. E não tinha cadeira, não tinha nada, era a galera em pé, uns camarotes no mezanino, assim, parecia meio que um negócio meio underground, um clube da luta. Sim. E a porrada comeu solta, cara. E o rock and roll tocando. E, cara, eu montei uma banda pra tocar especificamente no Imortal. Peraí, você tem uma banda ou você montou? Eu montei a banda, vamos dizer que eu era o manager da banda, né? Ah, tá. Falei, não, se eu quero botar uma banda de rock, eu quero botar uma banda de rock que, pô, mas eu quero participar, né? Porque eu toco, faço aula e tal. Chamei meu professor na época, falei, pô, vamos montar uma banda pra tocar no evento? Meu professor de guitarra, o Ali, é um Ali Melon, lá de Curitiba. E ele tem uma banda chamada Válvula, uma das principais bandas do cenário curitibano e tal. Mas eu falei, mano, eu não quero a Válvula, mano. Eu quero uma banda de rock and roll. Porque eles tocam mais um pop rock, assim. Pop rock nos 80, 90. É aquele rock hard mesmo. É, tipo, eles são uma banda cover. Eles têm um trabalho solo, mas eles... É um trabalho autoral, mas eles fazem mais shows cover, assim. Então, troca um Charlie Brown e tal. Falei, cara, não é essa a vibe. Eu quero trazer um rock and roll pesado. E meu padrasto é baterista de banda de rock. Então, segundo convidado, meu padrasto. E aí eu falo, pô, ei, vamos montar uma banda de rock. Pô, chamamos a Jordana, que é uma guria que grita pra caramba, tem um puta presença de palco, canta demais. Cara, eu falei, puta, a Jordana não vai participar, porque ela toca mais um pop, anos 80, e ela tem um projeto de Rita Lee, cover lá em Curitiba. E chamamos e ela falou, Jordana, quer cantar? Pô, quero. Mas você quer cantar um heavy metal, um Metallica, um Pantera, um Iron Maiden? Ela falou, galera, não é meu estilo, mas, pô, desafio, eu tô topo. Eu tinha um sonho, quando começamos a falar de banda, eu tinha um sonho de ter a Jordana na banda. E aí, cara, montamos essa banda, Rock Naked Shulk, fazendo uma brincadeira já com o Rain Naked Shulk, que é o Mata Leão, mas em vez de ser o estrangulamento com os braços, com as mãos, é o estrangulamento do rock. Então, cara, foi da hora pra caramba, assim, bombou. A gente fez num domingo, a gente levou mais de mil pessoas, num momento onde no Brasil tá muito difícil de levar mil pessoas num evento de MMA, até mesmo se for de graça. Qualquer evento, né, cara? Qualquer evento. E a gente levou mais de mil pessoas nas duas edições, foi em novembro do ano passado e em março desse ano. Cara, foi show de bola, assim. Poder ter a visão, falar, cara, eu acho que dá pra fazer um evento de MMA aqui dentro, com banda de rock, com a galera e tal. E, meu, a visão se materializou, a galera curtiu demais e eu mal posso esperar pra realizar mais um... Você já tocou em algum show mesmo, cara? Não, não, não. Só faço aula ali. Você não tem vontade, não? Você nem faz um show na Esparta, alguma coisa assim? Cara, como você me conhece, você sabe que se me chamar... Você faz. Eu faço, velho. Tá ligado? Mas, assim, nunca tive essa pretensão de ser músico e tal. É uma coisa muito de hobby. Era mais, tipo assim, quero ser o violeiro do churrascão. Mas nunca pensei assim, nossa, fazer um show de rock. Acho que tá bem acima das minhas capacidades. Mas também, se alguém me falar, pô, e aí, canta lá, pô, eu canto, mano. Não dá nada, velho. Cara, uma coisa que você trouxe que é interessante é esse entretenimento, essa coisa a mais pro MMA. E você acha que falta isso no cenário, cara, um pouquinho? Nos outros eventos, falta um pouquinho desse entretenimento? Porque você foi, por exemplo, nesse evento, que você ficou até 4 da manhã no frio de Curitiba e você não sentiu essa parada. Você acha que falta um pouquinho disso no cenário como um todo? Cara, eu acho que falta, velho. Eu acho que falta um pouco. Infelizmente, no Brasil, a gente tem um problema sério de investimento. Então, é difícil para os eventos conseguirem fazer grandes... estruturas porque falta patrocínio. Então, você tem alguns eventos no Brasil que conseguem fazer. Eventos legais e tal. Mas você acha que isso é falta de interesse do público? Ou é tipo, as empresas não querem mesmo? Eu acho que muitas empresas têm um pouco de receio de associar a marca com o MMA. Eu acho que a gente tem uma falta também de grandes projetos de MMA dentro do Brasil. E com certeza, cara, eu acho que essa parte do entretenimento... Porque eu já fui em praticamente todos os eventos do mundo. Já fui no UFC, já fui no Bellator, já fui no KSW, já fui no ACA, fui no Fight Night, fui no M1. Cara, eu fui no Invicta. A gente teve atletas em mais de 50 eventos internacionais. Então, assim, a gente já esteve lá. O que acontece é que nos grandes eventos que levam multidões, por exemplo, no UFC, além de toda a mídia que esses caras têm no mundo inteiro, uma coisa que os caras têm é uma grandiosidade no show. Então, você vai no UFC telão, o som está no talo, o ginásio lotado dá uma vibe. Então, assim, no Brasil, é difícil você conseguir criar uma estrutura dessa. Então, se você não tem essa estrutura, que é, por exemplo, o Imortal não consegue ter uma estrutura gigantesca. A gente conseguiu no Imortal 1 ter uma estrutura legal, mas, assim, foi naquela. Bem diferente do que é um Bellator, um UFC, a grandiosidade. Então, eu acho que essa de trazer para um ambiente diferente, apostar numa música, apostar no entretenimento, acho que foi um diferencial, cara. Agora, não tem receita de bolo, velho. Infelizmente, não tem receita de bolo. Tipo, ah... A gente tivesse que qualquer um fazer, né, cara? Qualquer um fazia. Então, o negócio é ir testando. Mas eu acho que o principal problema do MMA no Brasil hoje é a falta de investimento. Sim. Eu acho que os canais de televisão que transmitem o MMA, diferentemente do... dos Estados Unidos, Rússia, Japão, os canais não pagam o direito de transmissão, que é uma fonte de receita de qualquer liga esportiva do mundo. Se você falar de UEFA Champions League, se você falar de Premier League, de Campeonato Brasileiro... Ah, direito de transmissão. O direito de transmissão banca. Sim. Grande parte da conta. E aí os anunciantes, claro, entram, sim. Mas, muito mais na transmissão do que nos clubes. Claro que os clubes têm lá o patrocinador, o Master e tal, mas os anunciantes jogam dinheiro na transmissão. Então, no Brasil, infelizmente, o combate e os canais que transmitem o MMA, eles só querem pagar para os eventos de fora. Mas o evento brasileiro, não, cara. meu, aqui, você que se vire para arrumar a transmissão, eu não vou te pagar nada. Às vezes, os caras, por exemplo, o Esporte Interativo veio na época com uma estratégia de ser a casa do MMA nacional. Mas o Esporte Interativo, ele não pagava para o evento. Ele só liberava. Ele cucheava a transmissão. Por exemplo, hoje, se você for transmitir um evento nos outros canais, além de você não, o cara não te pagar, ele não paga nem a transmissão. Tipo, você arca com a transmissão dentro dos meus padrões, que vai custar em torno de, sei lá, uns 40, 50 mil, eu não te dou nada, nem te pago o direito, nem te pago nada dos patrocinadores que entrarem. Você se vira e me traz. Então, assim, e a propaganda que entrar no intervalo, a propaganda que entrar lá na televisão, você não tem deitar nada. Nem isso, cara. Nem isso. Então, assim, tipo, pô, é foda. E eu sempre falo, o cara que faz evento de vivendo no Brasil, o cara é meio que um herói, mano. Sim. Porque, pô... Sem ajuda nenhuma. Sem ajuda nenhuma. Tem que fazer. Pagar a bolsa de todo mundo, pagar o lugar do ginásio, pagar o show, pagar a transmissão, sem muito apoio. E o cara botar o show. Então, assim, eu falo porque eu fiz muitos eventos e até no Spartacus, cara. Se você for parar e pensar, a gente fez evento semanal. E, cara, qual que foi o apoio que o Spartacus teve? De empresas, de prefeitura, de governo. Sendo que a gente, pô, botou a oportunidade para muitos atletas. Não só profissionais, mas também amadores. Não, cara. A gente elevou muita atleta também até agora, né? Tem muita atleta que saiu da gente, ou que começou, que a gente agora está trilhando o caminho, está conseguindo evoluir também. Se você ver, por exemplo, o Jean Silva e o Jonathan Diniz, que foram estrelas do Spartacus, estão hoje no contender. O Mascote, que era o nosso convidado de hoje, é um cara que estreou no Spartacus, fez quatro vitórias no Spartacus, agora está lutando no LFA e quem sabe no ano que vem vai ser um cara que vai estar no UFC. Mas será que ele teria evoluído tão rápido se não fosse o Spartacus ali, botar as fichas dele? E, cara, apoio zero. Então, eu vejo que o grande desafio do MMA Nacional hoje é, pô, vamos apoiar aquele evento, aquele outro evento? Pô, palmas para o Valide, cara. Muita gente fala mal do Valide Ismail e tal, pô, Valide é isso, Valide é aquilo. Cara, o Valide foi o cara que desde a época do Jiu Jitsu, quando ele era atleta de Jiu Jitsu lá nos anos 80, 90, ele tinha patrocínio. Hoje ele é um, praticamente, o único evento grande do Brasil que tem uma rede boa de patrocinadores e tal, que tem bons contatos. Então, assim, pô, palmas para o Valide, mas e o resto da indústria? Porque não é só de Jungle Fight que você faz o MMA Nacional. Então, assim, a gente começa a ver, pô, o Brasil já teve mais campeões, o Brasil já teve mais atletas no topo do ranking. Hoje em dia, a gente está vendo o que os brasileiros acabam às vezes até perdendo espaço. Mas por quê, mano? Porque não tem investimento na base. Porque, beleza, o atleta quando ele está no UFC, ele pode pegar a mala dele e ir lá para os Estados Unidos, para a Europa, para outro lugar, buscar grandes treinadores, participar de grandes equipes, mas e o cara que está começando a carreira dele? Lá na Rússia, tem pelo menos uns 10 eventos com capacidade de montar um card, de fazer um evento legal. E aqui no Brasil, velho? Nada. E a maioria tem vontade de sair daqui, não precisava ser desse jeito, né? Poderia ter um circuito, um ecossistema aqui, de MMA, que sustentasse também a evolução do atleta, né, cara? Sem dúvida. Essa questão que você levanta é incrível, mano. Mas, assim, tem atletas que preferem lutar na Sibéria do que no Brasil. Tipo, lutar no Paraguai do que no Brasil. lutar na Colômbia, lutar no Peru do que no Brasil. Sendo que, pô, o Brasil é uma das três maiores forças do MMA desde sempre. O MMA surgiu aqui, né? Então a gente sempre foi a força número um. Depois o UFC começou lá nos Estados Unidos e tal, e os americanos já meio que se igualaram e até tomaram a dianteira. E aí tem os russos, né, cara? Sim. Quando o russo entra no UFC, deu, velho. Mas o porquê? Os caras têm um ecossistema de lutas amadoras forte, os caras têm um ecossistema de eventos para iniciantes forte, e os caras têm um ecossistema para eventos profissionais de alto nível. Pô, lá na Rússia, cara, vamos falar, um evento médio, mediano, evento de segunda para terceira divisão na Rússia. O cara não vai sair ganhando menos que dois mil dólares para lutar, mil, dois mil dólares. Aqui tem cara que paga, né? Aqui tem cara que paga, tem atleta que luta de graça e tal, tem atleta que ganha duzentos reais. Então, assim, ainda é uma distância. Se você falar que o melhor evento do Brasil não paga mais do que mil dólares, que hoje é o LFA, que nem é brasileiro, o LFA é um evento americano, que vem do Brasil, e aí paga uma bolsa digna para os seus atletas, mas ele tem cinco, seis edições no ano no Brasil. O Jungle Fight já cai o valor de investimento em bolsa. E depois, cara, você conhece a realidade, conversou com muitos atletas, você foi em academia se conversar e tal, você vê que, cara, talento tem, gente disposta a sair na mão tem, cara bom tem, falta oportunidade. Mas não é só para os atletas, falta oportunidade para o ecossistema inteiro. Falta oportunidade para o evento ser mais profissional, falta oportunidade para as equipes poderem ter mais estrutura, falta oportunidade para os atletas poderem ter patrocínio, nem que seja um bolso atleta, para o cara poder trabalhar menos e treinar mais para ele se desenvolver. E aí, quando chegar no UFC para enfrentar um russo, vou trazer a experiência que eu tive lá na Chechênia, lá no Akimati, lá no Berkut. Os caras não só tem uma academia de última geração, como todos eles são só atletas, tem um ginásio para fazer em grandes lutas, tem investimento para levar atletas internacionais para testar os caras de lá e os caras ainda tem ajuda da arbitragem. Então, como é que esses caras não vão ser bem sucedidos? E aqui, às vezes, não tem nem equipamento para os caras treinar, tem nem luva direito, então é complicado esse tipo de coisa. Então, o empresário brasileiro que está fazendo luta, que está fazendo evento, meu aplauso para você. O atleta brasileiro que está desafiando tudo e todos para conseguir ser bem sucedido, também meu aplauso, porque esses caras são guerreiros de verdade. Todos os caras que lutaram no Spartacus, eu tiro o chapéu. você conhece a história de cada um deles. De cada um deles. E, cara, todos eles, porque hoje no Brasil também tem muito evento para formar cartel de atleta. Puta, eu nunca compactuei com isso, nem os meus eventos. Muito atleta também eu perdeu no Imortal. Sim. Pô, porque tem que fazer luta justa. Eu não acredito em ficar fazendo luta para um cara ganhar do outro. Então, lá no Spartacus, claro que a gente teve alguns casos de lutas que caem em cima da hora. Você já recebeu propostas assim, cara? Várias propostas que você já recebeu durante o tempo. Deixe o meu atleta vencer, essas coisas. Cara, não é assim, deixe o meu atleta vencer. Mas é assim, cara, está vendo assim, meu atleta, eu consigo colocar no teu evento, você não precisa nem pagar a bolsa, mas me dá um adversário tranquilo. Essa é, é assim. Então, assim, não é uma luta comprada, mas é uma luta que você, quando casa, luta, você já sabe que um cara tem 99% de chance de ganhar, e o outro tem 1%. Então, assim, e aí você vai ver que tem eventos que é o card inteiro, assim. Cara, tem um caso de eventos que o mesmo cara perdeu três vezes na mesma noite para caras diferentes, não era um torneio. Ele foi lutar com o cara, descansou, voltou lutar com o outro cara, descansou, voltou lutar com o outro cara. Então, três caras fizeram uma vitória em cima desse cara. Sim. Pô. E eu me lembro que você e o Lúcio, que os comentaram que precisa rever um pouquinho essa coisa de dados com relação a vitórias, né? Que, às vezes, também é que parar um pouquinho a dificuldade que o atleta tem, não é? Não teve essa parada, não? Que vocês estavam pensando em rever esse tipo de coisa, não é? Como assim? Tipo, o atleta, ele venceu, beleza, ele venceu, mas ele lutou contra um cara muito duro. Então, a vitória vale muito mais nesse caso do que, por exemplo, ele lutou contra um cara que foi fácil para ele. Então, às vezes, tem que rever esse tipo de coisa mesmo. Cara, mas aí é um comportamento da indústria. Que aí, esse comportamento da indústria, ele é ditado lá de cima. Então, por exemplo, os maiores eventos do mundo, de repente, eles querem só atleta novo, invicto, com cartel de 8 a 0, 9 a 0, 10 a 0. Então, o que acontece? O cara que está aqui na base, olhando lá para cima, ele vai tentar alcançar isso. O cara fala, pô, eu preciso chegar no UFC. Como é que eu faço para chegar no UFC? Puta, eu não posso perder. Então, se eu não posso perder, eu não posso me arriscar. Sim. Aí, você tem atletas super empolgantes, que lutam bem para caramba, que não vão chegar no UFC porque eles já perderam, sei lá, 10 vezes na carreira, mas venceram 30. Mais ou menos assim, puto, o cara com 40 lutas e tal, não é o perfilzinho que vai ser... Escolhido. Porque o que os eventos grandes querem? Ele quer pegar um cara novo, que tenha um estilo de luta empolgante e que seja invicto. Porque daí, se esse cara ganhar 4 ou 5 lutas dentro dessa organização, ele pode ganhar o cinturão e você vai falar, puta, esse é o melhor do mundo, esse é o melhor da história, esse é o melhor de todos os tempos. Porque ele nunca perdeu. Ou porque ele perdeu uma, duas, no máximo, vezes. Então, por exemplo, um cara que perdeu 10 vezes, pô, é difícil você falar que ele é o melhor do mundo, porque como que o melhor do mundo já perdeu 10 vezes? Mas, cara... É difícil vender essa ideia, né? Pô, mas o Real Madrid perde 10 vezes na temporada. O Nadal, o Fed, eles já perderam 10 jogos. Sim. O melhor jogador de futebol do mundo já perdeu 10 perdas. Perder faz parte também. Pô, agora, por que o lutador da MMA tem que ser o super-homem que nunca pode perder uma luta? E aí, esse comportamento da indústria é ditado lá de cima. E daí, já é um comportamento que ele vem como cadeia dentro da indústria. Então, você vê, uma coisa que a galera sempre elogia muito no Spartacus, pô, aqui o cara que perde volta. Pô, aqui o cara que tem uma derrota na carreira, duas derrotas, vende três derrotas, a gente põe o cara para lutar. E aí, teve vezes que me perguntaram, mas por que você botou o cara de cartel negativo para lutar contra outro cara de cartel negativo no Spartacus? Eu falei, cara, porque não é só porque o cara perdeu uma luta que ele não é um bom lutador. O cara pode ser um ótimo lutador e ter perdido lutas para outros bons lutadores. E perder faz parte do jogo. Pô, no Jiu-Jitsu. No Jiu-Jitsu, o cara pode perder nove campeonatos mundiais, chegar lá e perder na primeira luta. Se um dia ele for campeão mundial em um campeonato, ele vai ser para sempre campeão mundial. Por que a gente não pode ter uma cultura no MMA onde, pô, beleza. Claro, perder não é o ideal. Se você está perdendo as lutas, alguma coisa tem errado. Mas não é porque você perdeu que você não pode ser um bom lutador, não pode dar um grande show. Pô, quantas lutas a gente viu no Spartacus mesmo, que você olhava no cartel, putz, esse cartelzinho, o cartel dos caras não é muito bom. Teve coisa que eu impressionei, cara. Teve coisa que o atleta tinha perdido. Eu achava que o cara não ia ganhar, ele deu um show ali em cima do octógono. É porque eu sou contra esse comportamento. Pô, eu acho que o cara que vai lutar não é só pelo número do cartel dele que eu vou avaliar o cara. Sim. Eu vou avaliar o cara por quem ele é, pelo lutador que ele é, pela história que ele teve e tal. E perder, vencer faz parte do jogo. Mas aí, quando os caras chegam lá no Spartacus e sabem disso, os caras têm mais, o atleta fica mais confiante pra poder soltar o jogo. E é por isso que tinha tanta luta boa, velho. E às vezes você vai ver num próprio evento grande, próprio UFC, um belator, às vezes você vai ver, pô, que luta chata, velho. Mas por quê? Porque os caras estão lutando mais pra não perder do que pra ganhar. E daí o UFC vem falar pros empresários, pros atletas, não, porque pra lutar aqui você tem que ser empolgante. Pra lutar aqui tem que dar show. Pô, a gente quer o atleta, valoriza o atleta que dá show. Mas, pô, você quer o atleta que dá show, mas se ele dá show e perde, ele sai. Sim. Pô. Vai ficar difícil. Cara, eu aprendi isso no curso de introdução à economia, cara. Primeira aula de economia, o professor chegou na aula e falou, cara, os indivíduos em qualquer instância de uma relação econômica, e relação econômica é praticamente todas as relações. Sim. O cara, ele reage a incentivos. Então hoje, qual que é o incentivo pro cara? Pô, eu vou soltar o jogo, vou dar um show, vou perder duas lutas e você demitir o UFC, ou eu vou, tipo, vou lutar na retranca, ganhei um round, ganhei dois rounds, vou segurar porque, pô, quero ganhar. Além do cara ganhar em dobro, porque hoje, no mercado, especialmente no mercado dos maiores eventos, o cara ganha um valor X para lutar e mais o mesmo valor X se ele vencer. Então, pô, se você perder, você perde metade do dinheiro. Pô, imagine. Cara, sempre foi assim ou você vê uma perspectiva de mudar, por exemplo, para frente. Cara, eu acho que sempre foi assim e você vê como é engraçado, né, cara? Porque, assim, teoricamente, quando o cara criou o sistema de bônus de vitória, então o cara ganha a bolsa dele e mais o dobro do dinheiro se ele vencer. Qual que é o incentivo que os caras queriam andar? Pô, eu quero que o cara lute para vencer, porque se ele vencer, ele vai ganhar o dobro. Mas na prática, acontece o quê? Pô, eu não posso perder. Porque se eu perder, eu perco metade da bolsa e ainda a minha carreira fica em risco. Porque às vezes o cara tem um monte de vitória no UFC, mas se ele perde duas lutas, cara, o cara corta um velho. Porque lá, mano, o que os caras querem no UFC é o seguinte, eles querem descobrir a nova estrela. Eles querem descobrir quem é o McGregor, quem é o Anderson Silva, o Minotauro. Meu, se o cara perde duas lutas, às vezes o cara fala, puta, esse cara não é, eu preciso tirar ele do plantel para dar espaço para vir mais um cara para eu testar. Sim. E às vezes é na terceira que o cara volta. O cara volta com tudo. Acontece, pô. Pra caramba. O Charles, cara. Sim. O Charles foi um cara que teve derrotas no UFC. Sim. Que já chegou a ficar na corda da bamba. E hoje o cara, pô, um grande campeão, um dos atletas que mais tem nome, recordista dentro do UFC. E que a gente espera aqui também. Por sinal, se você quiser vir um dia aí, Charles, tá feito o convite. O convite tá feito, velho. Tá feito. Seria uma honra. Mas você vê, ele é um cara que poderia ter sido cortado do UFC em algumas oportunidades dentro do UFC. E não seria hoje uma das principais forças Sim. Cara, pô, eu sou contra, mano. Eu acho que o que importa mais é o cara dar show. Então, meu, contratei você por seis lutas. Se você perder as primeiras duas, pô, é justo eu te mandar embora? Não, mano. Você vai fazer as seis lutas, velho. Aí depois das seis lutas a gente reavalia. Mas, pô, mandar, que nem acontece às vezes, cara, o cara vai mandar embora do UFC, o cara não tem um contato renovado vindo de vitória. Como que é justo isso, velho? Sim. Cara, na sua opinião, qual que é a parte mais difícil na vida de um atleta? Você já acompanhou a vida de muitos atletas. Se você é um empresário, o empresário acompanha também a vida pessoal de vários atletas. Acompanha tudo o que acontece na vida do cara. Qual que é a parte mais difícil que você considera? Cara, para o cara que é um aspirante atleta, ele está sonhando, ele tem o sonho de ser atleta. Qual que é a parte mais difícil para esse cara? É vencer o preconceito da própria família e das pessoas que estão do lado dele que vão falar, não vai dar em nada. Vai ser atleta, cara, está louco, vai trabalhar. Atleta é coisa de vagabundo. Atleta de luta, você não é marginal. Hoje está mudando isso um pouco, mas, cara, ainda existe, velho. Se você falar com um monte de atleta, e aí a tua família apoiava? Às vezes sim, mas muitas vezes, meu pai escolou. E a preocupação é justa, porque a gente viu que é muito complicada essa vida de atleta. Então é uma preocupação às vezes da família. Então o cara tem que vencer as pessoas que não acreditam no sonho dele. Sim. O cara venceu, começou a ser atleta. Aí vai vir a falta de apoio, falta de dinheiro, porque o cara vai ter que se dedicar exclusivamente ao treino ou pelo menos metade do tempo dele ao treino. E o retorno vai ser lá na frente, porque ele vai começar lá pequenininho, como amador, vai fazendo as primeiras lutas. Depois ele começa no profissional com bolsas pequenas, sem ganhar muito dinheiro, não tem uma grande bolsa. E aí esse cara vai galgando. Quando o cara chega num nível, e aí que também vira um grande problema, quando o cara já está despontando. Mas no Brasil o cara tem pouca oportunidade para ele ganhar dinheiro. Então ele tem que conciliar trabalho com treino, com família muitas vezes, com filho e tal, pressão financeira. Então eu acho que o cara vai vencendo obstáculos desde que ele vai começar lá até quando ele chega no top. E cara, a gente viu recentemente o Pantoja, atleta brasileiro, acabou de ser campeão. Há pouco tempo atrás o cara estava dirigindo o Uber. Sim. Porque a vida nos Estados Unidos é foda, mano. E o atleta de MMA, dos eventos, ele não tem salário, mano. Ele é contratado por luta. Então a BLC lutou, machucou o joelho, teve que operar, ficou um ano parado. Cara, você não recebeu um real. Sim. Então tem dificuldades até para os caras que estão no UFC, cara. Tem cara que está no UFC, brasileiro ou não, no Brasil, nos Estados Unidos, até mesmo atletas americanos, que o cara é atleta do UFC e tem que trabalhar, não por opção, mas porque tem que pagar a conta. Tem que pagar a conta, velho. Tem que pagar a conta, bicho. Então, assim, cara, é uma coisa que eu acho muito complicado é que essa parte do atleta em si, ele tem que se sustentar, ele tem que dividir a vida dele entre duas coisas, né? Eu acho que é um dos principais problemas que a gente vê. E é uma coisa que a gente vê também a diferença não só de atletas, mas atletas de nacionalidade diferentes. Por exemplo, o atleta nos Estados Unidos, ele já vem crescendo também num meio cultural, em que ele tem acesso a esporte no geral. Por exemplo, na escola ele já tem acesso ao esporte, já tem acesso à luta, porque o wrestling é muito forte lá fora. E aqui o cara não, o cara tem que participar, às vezes, de alguns projetos sociais para ele poder fazer esse tipo de esporte. Se você pegar os wrestlers americanos, tipo Chelsone, Chris Weidman, Daniel Cormier e tal, os Estados Unidos tem uma cultura muito forte das universidades darem bolsa para atletas, né? Sim. Que as competições universitárias são muito fortes nos Estados Unidos. Basquete, wrestling, futebol americano, hockey, todos os esportes são muito fortes e nas ligas universitárias. Então, lá o cara que, por exemplo, chegou o cara, criancinha no colégio, cinco, seis anos, o cara é forte, rápido, tem uma velocidade, esse cara já vai ser puxado para um esporte. E o pai vai apoiar por quê? Porque lá as universidades são muito caras. Então, para o cara ter uma universidade, ou ele tem uma bolsa, ou ele é rico. Então, o cara que não é rico e não é gênio, precisa ser atleta, velho. E aí, o cara vai ter, o cara que vai, bom, muito grande, o cara vai para o basquete. Os irmãos do John Jones, por exemplo, são atletas da NFL, de futebol americano. E também são grandes atletas. E o John Jones foi para o wrestling e aí foi para o MMA. Com certeza. Cara, sabe uma coisa que eu queria entrar aqui também? É do momento mais emocionante que você já viveu até agora. Qual foi o momento mais emocionante nesses seus 11 anos de carreira que você está que você já viveu com o MMA? Até agora. Você se lembra de alguma coisa assim que você consegue puxar? Cara, eu acho que o momento muito emocionante que eu vivi na minha carreira foi o momento quando o Maldonado leva o Fedor ao knockdown. Estava no corner, o Fedor, ídolo máximo, um dos maiores da história. E o Maldonado estava sendo muito desacreditado. O pessoal estava falando que a luta era uma palhaçada, que o Fedor ia acabar com o Maldonado em segundos. E cara, ele veio para cima do Maldonado para acabar com o Maldonado rápido. E quando o Maldonado entra com um contra-golpe e derruba o Fedor, cara, foi incrível. E tem uma passagem que quando o Maldonado vir aqui no Sportacast a gente vai... Vou deixar ele falar mais sobre isso. Sim. Mas o Maldonado teve todo um insight no vestiário, velho. O Maldonado, pô, faltava, sei lá, uma hora para a luta e ele estava dormindo no vestiário. Estava todo mundo ali tenso, a equipe, eu, o Imperador, o Matheus. Estava todo mundo ali meio tenso e tal. E o Maldonado estava tranquilão, dormiu. De repente ele acordou e falou, galera, mudei a estratégia. Eu vou caminhar para a grade porque acho que as quedas dele são mais fortes no meio do cage e se ele me quedar no meio do cage, o chão dele é muito bom. Mas se eu for para a grade, eu defendo muito bem na grade. E, mano, e ali, quando você vê a luta começando, ele vai caminhando para trás, para a grade, ele praticamente encosta as costas na grade e ele fala para a gente, cara, meu boxe tem um monte de falha, mas uma coisa eu sou bom, eu sou bom de briga de cruzado e o Fedor vai querer me nocautear. Quando ele vier cruzando, eu vou cruzar por cima e vou pegar ele. E, cara, ele fez isso em um minuto, velho. O cara teve um insight, ele teve uma visão, alguma coisa aconteceu naquele dia. E quando eu vi isso acontecendo no vestiário e depois eu vi ele fazendo aquilo na luta, cara, não tem como não se emocionar, velho. Não tem como não se emocionar, assim, foi incrível. E, cara, como fã, eu tive muitos momentos, assim, marcantes da minha vida e tal, grandes ídolos, com certeza, mas como fã, eu acho que o momento que me marcou, assim, foi quando o Minotauro nocauteou o Brennan Schaub. Minotauro vinha de uma lesão muito séria, um tempão parado, já era um veterano, já estava beirando ali os 40 anos, e foi lutar no UFC Rio contra o Brennan Schaub, que era um cara que acho que tinha sido jogador da NFL também, cara super forte, tinha mão muito pesada, vinha bem, assim, no UFC. E quando começou a luta, deu para ver que o Minotauro não estava bem, velho. Ele estava um pouco lento, ele estava se encontrando muito na distância. O Brennan Schaub começa vencendo a luta, e aí, de repente, o Minotauro começa a crescer no combate e quando ele derruba o Brennan Schaub, eu lembro que, pô, eu comecei a pular e gritar na sala e tal. Sim. Foi assim como fã, foi um negócio, pô, alucinante, assim, cara. Acho que tem muitos atletas que tem, assim, tem muitos fãs, mas tem também, no Brasil, é foda, né, cara? Tem muito hate na internet do Brasil, tem muita trollagem, tem muita gente sem noção. Mas eu acho que o Minotauro é um cara que, talvez seja o cara que não tenha hater, velho. Tipo, era impossível alguém não amar o Minotauro, mano. Com certeza, cara. É um puto no atleta, né? É um puto no atleta. E um campeão da vida, tá ligado? Sim. Com certeza. E aí, quando ele fez aquilo, velho, eu lembro que eu fui à loucura. Então, assim, posso também... Esse momento é um momento que, assim, é incrível. Assim, tipo, até de lembrar, assim, pô, tô me lembrando agora, tô lembrando daquela emoção que eu senti, velho. Cara, antes de ir pro próximo assunto, eu queria criar só uma curiosidade. Você já foi muito questionado quando você falava que trabalhar, que trabalha com MMA? Por exemplo, as pessoas ficam com uma cara um pouquinho de estranho, que é um pouco diferente, eu acredito, que pra comunidade no geral, pras pessoas que não participam desse meio. Eu mesmo, antes de começar a trabalhar com isso, eu não sabia muito, não conhecia muita coisa. Mas você já sentiu um pouquinho disso daí? Das pessoas acharem um pouco estranho? Cara, com certeza, assim, tipo, pô, com o que você trabalha? Pô, eu sou empresário, agente e atleta de MMA. Pô, eu não conheci ninguém que faça isso e tal. Mas acho que a galera fala, a galera achou muito massa, velho. Sim, pra caralho. Cara, que legal, assim, tua profissão. Eu me senti mais questionado pela galera do meio, quando eu comecei. Porque tanto eu, como o Lucas, por exemplo, a gente não vem da luta, né? Sim. A gente vem, a gente, vamos dizer, é outsider. E a galera fala, pô, esse cara caiu de paraquedas, esse cara aí é aventureiro, logo, logo tá fora, pô. Porque, assim, existe um bairrismo dentro da luta que só lutador com a casca grossa que pode estar na parada, mano. Na época, hoje em dia já é mais normal, mas na época, quando a gente começou a surgir, assim, e a gente fazia um marketing e tal, né? Pô, botou um atleta, botou um atleta e tal. Uma galera do meio falou, pô, quem são esses malucos aí, mano? Caiu de paraquedas e tal. Então rolou, assim, meio que até um hate, assim. Muita gente da indústria, pô, tinha um pé atrás, não gostava, porque, pô, os caras vêm de fora e tal. Cara, eu uso como vantagem. Eu uso como vantagem quando eu converso com as pessoas, assim, trabalha com o MMA. As pessoas ficam muito... A galera gosta, velho. O cara caralho, velho. A galera gosta. Sim. Você que tá novão aí, solteirão, nas baladas, cara, chegaram a menina ali e falar, pô, e aí? Trabalha com o MMA, pô, é muito diferente, né? Sim. Porque ninguém conhece alguém que trabalha com o MMA, e aí já é assunto pra você desenrolar com a menina. Então, Cauêzão, quando você for na balada, já vai com a camisa do MMA, velho. Sim. Eu saio com essa daqui direto, cara. Tá dando boa? Hã? Tá dando boa? Com certeza. Ah, então é isso que importa, né, mano? Sim. Cara, agora o próximo assunto que eu queria abordar com você é um dos eventos que vão ser transmitidos aqui dentro da Spartacus, que é o BKB. E eu queria perguntar um pouquinho pra você o que você acha dessa parada de box sem luva, cara? Que pra mim é um pouquinho estranho ainda de poder levar em consideração. Pô, mano, então assim, né? Hoje eu sou convidado do Spartacus, aqui do Spartacast, então eu me sinto na obrigação de falar real. Pô, eu acho uma bosta, cara. Eu não gosto de bare knuckle, box sem luva. Eu acho que é um pouco de retrocesso. Eu acho que traz um pouco de violência demais, lesões demais nos atletas. É claro que, pô, os defensores do esporte vão falar, não, porque é mais seguro que o MMA e tal. Mas, cara, só que a disposição de sangue, aqueles caras todos machucados, com a mão sem luva, é um retrocesso porque remete mais a uma briga do que a um esporte. e há muitos anos o UFC, principalmente, com as Comissões Atléticas dos Estados Unidos, fizeram um trabalho pra tentar tirar esse estigma de violência. Parece que vem voltando, né? E aí, quando você vê os caras lutando sem luva, às vezes até sem regra e tal, pô, como entretenimento, não dá pra dizer que é ruim. Sim. É legal, gente, a luta. É bacana, cara. mas pro esporte, pra evolução do MMA, eu acho que é um passo atrás, cara. Traz justamente essa imagem de violência, cara. E já é essa imagem de violência que atrapalha o atleta na base, quando o cara quer virar atleta, fala, putz, filho, não. Pô, amor, não. Aí, quando o evento vai buscar um patrocinador, pô, isso aí é violento, isso aí é a rinha humana, isso aí, pô. Não tem marca que vai querer se aproximar disso, né, cara? Bem violento esse tipo de coisa. Então é por isso, cara, que eu não gosto, assim, pô, respeito. Eu acho que, assim, primeira coisa, cara, o atleta que vai lutando um box sem luva, meu irmão, esse cara aí pode saber, meu irmão. O cara... Bem não vai sair. Medo o cara não tá no dicionário desse cara. Sim. Covardia e tal. Os caras são valentes, mano. Sim. Lutar sem luva, sabendo que você pode quebrar a mão no primeiro soco e vai ter que continuar socando, porque não tem chute, né, velho? Sim. Pô, numa luta de MMA, se você quebrar a mão, você pode agarrar o cara, você pode chutar o cara. E os caras se cortam todos e tal. Então, cara, eu acho que, assim, o Bare Knuckle tem feito um trabalho de, pelo menos, assim, grandes lutas, especialmente nos Estados Unidos, né, grandes lutas, dando oportunidade pra alguns lutadores, especialmente lutadores veteranos, terem um pós carreira no MMA e tal. Mas, se você pegar o pagamento, na base, é muito baixo. Então, eu acho que os caras se machucam demais. Pô, aqui no Brasil... Aqui no Brasil teve box sem luva e os caras ganharam 500 reais, velho. Pô, 500 reais, pra lutar sem luva, o cara se cortar todo, não paga nem o corte, meu irmão. Sim. Não paga nada. Então, assim, eu acho que, pô, beleza, legal. Mas, pelo menos, então paga muito bem o atleta, velho. Com certeza. E, cara, outra coisa, já aproveitando o gancho, que eu acho uma porcaria, cara, que eu tapa na cara, velho. Sério? Pelo amor de Deus, mano. Pô. Porque, assim, eu vejo que o atleta de arte marcial, MMA, boxe, kickboxing, boxing, luva, jiu-jitsu, grappling, esse cara é um samurai. Esse cara é um guerreiro. Esse cara tem o respeito de pessoas. Tem uma honra ali, né? Uma honra. A pessoa vai ver uma luta, um esporte honrado, velho. E, cara, quando você tira essa parada e faz o cara ficar levando tapa na cara, você tá transformando esse guerreiro sagrado, esse samurai. Porque o jiu-jitsu, cara, é dos samurais, irmão. Sim. O MMA vem do jiu-jitsu, cara. Sim. O vale tudo veio do jiu-jitsu e o MMA vem do vale tudo. Então, a gente tá lá falando dos samurais, irmão. Aí você tira a defesa do cara e as pessoas não vão ver uma luta de tapa na cara. Não dá nem pra dizer que é luta. Não vão ver o tapa na cara pra ver os guerreiros. Eles vão pra dar risada, mano. Então, você transforma um samurai em um guerreiro em um palhaço, mano. Porra. É injusto, velho. Com atleta, meu irmão. E aí, a gente vai falar no Brasil aqui ainda, o cara vai tomar um tapa na cara, não pode se defender, é no cauteado, pra não ganhar nada, velho. Pô, mano. Então, assim, evento de tapa na cara é uma palhaçada, Brasil. Porra. Não esperava essa opinião tão forte, cara. Eu tive proposta, tipo, vamos fazer um evento de tapa na cara lá junto com o Imortal, não precisa pagar nada, a gente faz tudo e tal, vai dar uma mídia. Eu falei, cara... Nem ver. Não gosto, mano. Não faço, porque não gosto. Acho que transformar um atleta de MMA, um samurai, um guerreiro em palhaço, o cara tá de brincadeira, mano. Outra coisa que a gente já perguntou bastante pra muitos convidados que já viram aqui, você mesmo já perguntou, mas eu quero ouvir a opinião sua. É com relação ao esporte de influenciador também, cara. Qual que é a sua opinião formada mesmo sobre isso? Você tem alguma coisa? Cara, inegavelmente, tá trazendo muita mídia, especialmente pro boxe, né? Porque eles estão lutando boxe, é muito difícil pra um cara que é amador lutar MMA. Porque, por exemplo, no MMA o cara vai ter que treinar todas as artes marciais. No boxe o cara vai treinar uma só. Então é mais fácil pro cara ir pro boxe. Cara, eu... É inegável que trouxe muita mídia pro boxe, deu uma revitalizada na audiência do boxe e tal. Se eu for falar de Brasil, então, o Whindersson, né, que era um influenciador, resgatou a popularidade do Popó. Sim. O Popó tava meio esquecido, injustamente um pouco esquecido, e hoje o Popó voltou ao mainstream, né? Você abre qualquer site hoje de esportes do Brasil, tava até o Popó ali. Agora eu sei quem é o Popó. Cara, eu não sabia quem era. Imagina. Eu não tinha noção. Pô, você vê que, pô, deu uma revigorada no boxe. Mas, cara, eu tenho um... Um certo porém, porque eu acho que, assim, pegar um influenciador que treina, que luta, que sabe o que tá fazendo, que foi o caso do que o Whindersson mostrou, que pelo menos ele, pô, representou, aguentou. Tanto na luta que ele perdeu do Popó, que ele empatou com o Popó, na luta que ele venceu lá no Kingpin, e não do que ele perdeu. E essa última que ele perdeu. Que, pô, ele tava preparado pelo menos pra aguentar os golpes, mano. Sim. E ele tem uma técnica. Claro, não dá pra comparar ele com um profissional, mas ele sabe lutar. Agora, tá acontecendo coisa de cara que não sabe lutar, mano. E lutar. E, cara, quando que a gente vai parar com isso daí? Ou quando que vai ter um pouco mais de seriedade e responsabilidade dos caras? Quando alguém se machucar? Eu acho que entra um pouquinho na vibe do tapa na cara também, cara. Nessa banalização um pouquinho do esporte. Eu acho que entra um pouquinho nessa vibe. Não sei se você concorda. Cara, eu tenho medo que algum cara se machuque, velho. Porque uma coisa é você botar um influenciador pra lutar contra outro influenciador. Sim. Que daí, pelo menos assim, em condições justas. Mas me preocupa um pouco a luta de cara profissional aposentado ou não, mano. Sim. Popó. Popó arrebenta qualquer um, cara. O Vitor Belfort. Sim. O Van Lee Silva. Mano, esses caras, eles podem não estar mais nativos no UMA e tal, mas eles estão treinando e os caras são guerreiros preparados, velho. Se você botar um cara normal que vai treinar dois, três meses pra lutar contra esse cara, eu acho que existe uma chance de lesão, velho. Uma chance de alguém se machucar. Me botar no meio de um octógono com esses caras, esse cara me mata. Cara, você não tem um treinamento... Não é então? Você, vamos dizer, como diria na gíria de arte marcial, você não é encascorado. Então, se você tomar um suco no queixo, cara, você pode se machucar muito, entendeu? E eu fico pensando, cara, claro, a mídia volta, tem bastante retorno e tal, mas, cara, vai ser tudo pro lado negativo o dia que tiver alguma lesão séria. Com certeza. Claro que os árbitros estão ali já sabendo que não pode deixar rolar, então que se o bicho pegar, ele pode separar, tem que separar. Os próprios atletas que estão lutando contra os influenciadores, eles já vão meio que com o freio de mão puxado, já não estão ali querendo nocautear. Mas, cara, em algum momento, velho, alguém vai cair feio ali. E aí eu acho que toda essa mídia que a princípio é positiva pode virar negativa rápido. Cara, saindo um pouquinho desses eventos alternativos, desses outros esportes, eu só queria perguntar pra você qual que é a parte mais difícil de ser empresário de atletas até agora, que você experienciou nesses últimos seus 11 anos aí de carreira. Cara, ser empresário de atleta é muito difícil, primeiro porque tem muita responsabilidade envolvida. Uma pessoa te procura pra você... Você carrega o sonho de alguém, né, cara? Claro. O cara tá botando o sonho dele na minha mão, a carreira dele na minha mão. Então, tem uma responsabilidade de que você... Pô, se você errar, cara, você pode estar estragando o sonho, uma oportunidade de um cara chegar e tal. E, cara... Estamos falando de seres humanos, né? Então, pô, o médico erra, o empresário de MMA erra, o treinador erra, o atleta erra, o presidente erra. Todo mundo pode errar, né, cara? E essa responsabilidade de você não poder errar pra você não ferrar o cara, muitas vezes, é foda, velho. Sim. E outra coisa, falando especialmente, acho que dedicar essa pergunta pra falar do MMA no Brasil. Uhum. Né? Falta oportunidade pro atleta. Então, por exemplo, você tem alguns atletas na sua mão. Aqui no Brasil, é muito difícil de você conseguir lutas. Então, vamos falar, beleza, estamos aqui em São Paulo, região aqui que tem muitos eventos, Curitiba e tal. É um polo, né, cara? Um polo. Mas, se a gente estiver falando das regiões mais afastadas, do interiorzão e tal, as regiões mais afastadas, às vezes, o cara não tem oportunidade de lutar, velho. Sim. E aí, às vezes, o cara, pra botar o atleta dele pra rodar, ele precisa pegar lutas que o atleta dele não tá pronto e tal. Então, eu acho que essa falta de aquecimento no mercado interno faz o trabalho do empresário ser muito difícil. Você acha que tem muita queima de talento por isso? Muito talento acaba se queimando, acaba se perdendo aí por isso? Eu acho que muito talento se queimou e acaba se queimando dentro do Brasil e no mundo inteiro por falta de conhecimento. Eu acho que, assim, às vezes, o cara tá numa equipe muito pequena onde o treinador não tem acesso ou então o cara quer ter acesso a qualquer custo a um evento e aí ele acaba precipitando a entrada do atleta dele numa luta profissional, por exemplo. Ah, o cara tá no amador. De repente, vai lutar profissional, mas, pô, não tá pronto, mas, infelizmente, quando a gente não tem oportunidade, a gente acaba tendo que pegar qualquer coisa. E, então, acho que desde treinadores, equipes pequenas, empresários sem muita experiência, acabam cometendo alguns erros meio básicos, assim, no começo da carreira dos atletas e quando o atleta começa a carreira meio que numa vibe negativa, com algumas derrotas, às vezes o cara acaba desistindo. Você já viu muita pessoa ficar pelo caminho, desistir, assim, cara? Muita pessoa que você conheceu, você fala, puta, tem um puta num talento esse cara e ele ficou pelo caminho, desistiu? Com certeza. Eu acho que toda a equipe, toda a equipe vai ter alguns casos do cara que era super talentoso, mas que tinha pouca oportunidade, ou acabou perdendo uma luta que não poderia, ou acabou, né, tendo um visto negado e o cara desanimou e pela circunstância da vida com o filho, com a família, com tal, o cara acabou indo para um outro lado. Pô, com certeza. Com certeza. E agora, cara, eu queria te perguntar uma história que você pode contar que é engraçada, por exemplo. Uma história que você lembra, assim, pô, é uma história engraçada que eu vivi por conta da MMA também. Você tem alguma? Pô, muita, tem muita história engraçada, cara. Acho que uma história muito engraçada, assim, que eu vivi foi a gente com o Maldonado para a Sibéria. E o Maldonado é um cara muito engraçado por si só, né, irmão? Sim. E chegamos lá na Sibéria, a gente estava no hotel que era na beira de um lago, estava frio pra caramba, mano. Devia estar tranquilamente menos cinco, assim. Isso aí era umas onze e meia da noite, a gente tinha chego de avião e tal, já estava no meu quarto, pronto para dormir. Maldonado toca na minha porta, abre a porta, Maldonado, fião, estou nervoso, fião, não consigo dormir, fião. Falei, e aí, fião, o que você quer fazer? Pô, fião, vamos sair para dar uma caminhada. Eu falei, pô, Maldonado, meia-noite, meu irmão. Está frio pra caramba. Não, fião, não preciso caminhar, estou ansioso aqui e tal, essa viagem, estou no fuso horário, não consigo dormir, preciso dar uma desestressada. Falei, beleza, mano. Encarei, botei um jaquetão lá que eu estava, se eu agarrei e fomos andar. Isso aí, meu, era tipo, entre onze e meia-noite. Nós andando na rua, na beira de um lago, aquela friagem do caramba, mas nós conversando, já tinha esquentado o corpo, papo legal. De repente, um carro freia com tudo, meu irmão. Porra. Freou com tudo, eu olhei assim, já desceu dois caras. Eu falei, mal do nada, está com o passaporte aí? Olhei, já falei, é polícia, né? Sim. Brasileiro, falei, vamos tomar uma geral. Sim. De repente, não, fião, estou com o passaporte aqui, de repente os caras chegam, mal do nada, mal do nada, foto, foto. Os caras criaram uma foto, mas, mano, quando os caras pararam o carro com tudo, velho, a gente deu um pulo. Sim. Então, acho que essa foi uma das histórias que a gente riu bastante, mas, mano, história engraçada tem demais, porque o que tem de figura nesse meio do EMA, os caras muito engraçados, é de monte, mano, é de monte. Lembra uma história muito engraçada também? O Brigadeiro tinha um evento chamado Aspera. E, cara, essa foi uma época meio underground do evento do Brigadeiro. Ele começou com um evento bem ruim e depois foi um evento bom. Foi para a televisão, então, mas essa é a história de bastidor quando era ruim, velho. Acho que teve um Aspera que foi em Joinville, E, mano, chegamos lá, mano, não tinha DJ, mano. Aí tem até um vídeo do Brigadeiro tocando, assim, como se fosse ele o DJ. Cara, na TV... falando nisso, eu me lembro que tem uma história sua que você cantou karaokê, né, depois dos eventos da Spartacus também, que eu acho que é engraçada essa história também, né, cara? Que você ficava tocando karaokê com Kina e mais alguém. Não, então, cara, tipo, na sexta-feira foi depois da pesagem, a gente ficou lá até mais tarde no estúdio e o Zelvis, aqui de São Paulo, é um grande parceiro nosso, trabalhava lá na parte do Coordenador dos caras da Segurança, treinador da Team of a Meio e tal, e ele gosta muito de cantar, mano. E o cara canta um Zelvis e tal, tem uma voz bem grossa assim e tal, e ele chegou lá, pô, vamos fazer um karaokê, vamos cantar e tal, e, mano, ficamos até as duas da manhã lá cantando no karaokê. Cara, eu realmente acho que você deveria cantar, eu realmente acho que você deveria cantar em algum evento da Spartacus, alguma coisa assim. Sem chance, cara. Sem chance. Não, cara, assim, vai ser um entretenimento de peça de qualidade. Não, vai ser de ótima qualidade, vai ser igual o tapa na cara, você vai transformar um cara que é um matchmaker num cara respeitável num palhaço. Com certeza. Mas, se me convidarem, eu faço, mano, porque, mano, tô aí, como diria lá o pessoal do marketing, quem sabe faz ao vivo, com certeza. Então, assim, uma vez fui no podcast, peguei o violão lá e cantei ao vivo, lá tem na internet, isso, então, mano, tô nem aí, mano. Pô, com certeza. E agora, cara, uma pergunta. De todo mundo que você sabe sobre MMA, você é um fã hardcore, sempre foi, você sempre teve essa paixão pelo MMA, pelo esporte. Quem você mais admira? Tanto de atleta, quanto daquilo que você já viveu até agora, quem você admira mesmo? Você fala, caramba, esse cara é foda. Cara, tem muitas pessoas, assim, que passaram pelo meu caminho, que foram muito importantes, assim, na minha vida. Pessoas que eu levo, vou levar no meu coração pra sempre, independente do MMA. como, assim, como um ídolo, meu grande ídolo no MMA foi o Rickson Grace, velho. O Rickson Grace era lutador de jiu-jitsu e praticava yoga e tal, e eu era criancinha, assim, devia ter uns seis anos e tal. E eu lembro que tinha as locadoras blockbuster, antes de streaming e tal, que acabaram com as locadoras, tinha blockbuster. E eu lembro que a gente ia alugar filme. E um dia minha mãe alugou o vídeo do Rickson Grace lutando no Japão. E, cara, putz, a gente alugou essa fita na blockbuster umas 20 vezes, cara. Então, assim, o meu primeiro ídolo no MMA, como um todo, assim, no esporte, foi o Rickson Grace. Foi um cara que, lembro que a gente, a infância inteira, falava do Rickson Grace. quando assistia uns filmes, até brincava, assistia uns filmes do Chuck Norris na Globo, assim, e quando o Steven Seagal, quando o cara era muito bom, a gente falava que o cara era, tipo, filho do Rickson Grace, mano. Porque a gente, porra, a gente era muito fã do Rickson Grace lá em casa, assim. E, cara, na luta, assim, tive muitas pessoas muito importantes que passaram pelo meu caminho, assim. Então, pô, desde o Lucas e o Brigadeiro, que foram os meus sócios, o Lucas até hoje é o meu sócio, pô, um dos primeiros caras que apostou, assim, os atletas comigo foi o Gili Ribeiro, o Ed Monstro, também um cara que sensacional, assim, tipo, de parceria, de um cara que tá sempre disposto a me ajudar e tal. Então, assim, mano, eu admiro as pessoas pelo que elas são, tá ligado? Então, você vê que tem pessoas com muito caráter, assim, e pessoas que tem coração maravilhoso na luta, que ajudam outras pessoas e tal. Não posso deixar de mencionar a Jennifer, que além de uma grande atleta, mas é um ser humano, assim, que, cara, você vê que é uma pessoa que tá no topo há muitos anos e não tem uma vaidade, mano. A humildade se mantém, né? Ela é, cara, é um valor da arte marcial, mas poucos preservam. A soberba acaba tomando o espaço da humildade dentro da cabeça de muitos caras, mano. Sim. Faixa preta, campeão, mundial, começa a ganhar dinheiro e o cara começa, abandona as pessoas que estavam com ele, começa a ver as pessoas como descartáveis. Então, putz, você me serviu pra mim durante 15 anos, mas agora você não serve mais, tchau. e, meu, vira as costas e até para de seguir, tá ligado? Sim. E arte marcial fala muito de respeito, né, cara? E eu tô aqui com a minha camisa da Grace e tal, fala muito de respeito, mano. E tem caras que acabam perdendo isso pelo caminho. Sim. E aí você tem pessoas, assim, que passam um exemplo no dia a dia, mano. Se diz, a gente tava num evento amador lá em Curitiba e, mano, eu vi a Jennifer Maia no chão, não tinha nem tatame, mano. Tava no chão mesmo, fazendo posição de jiu-jitsu por baixo de uma atleta que ia fazer multa amadora. Então, quando você vê isso, mano, tipo, uma pessoa que, tipo assim, mudou de vida dentro do esporte, fez dinheiro, fama e tal, e ela está no chão ali, pô, mano, tem que dar valor, mano. Então, assim, tem muita gente que eu admiro, cara. Tipo, um que a gente falou aqui agora, também o Charles, mano. Tipo, um cara que saiu do nada. E agora tá com um dos maiores mundos, né, cara? Um dos maiores da história eu lembro de uma saranduba também, cara, que é um cara, pô, ímpar, assim, dentro do esporte. Eu lembro de uma vez ele, pô, ganhou uma luta, ganhou uma luta e tal, e ele falou que quando ele era criança ele nunca tinha presente de Natal e tal, e que ele ia pegar e ia dar presente pra um monte de criança na cidade dele e tal. Então, tem muita gente que faz trabalho social, cara, é, assim, é injusto ficar falando, porque tem muita gente boa que faz os projetos sociais e que eu admiro muito, assim. Então, assim, eu preciso falar dos meus grandes amigos e dos meus grandes parceiros, que são os caras que, pô, eu admiro demais. Sim. E preciso falar do Rickson Grace, mano, que pra mim é a tradução do que é um verdadeiro samurai. Com certeza. Um cara que deu a vida dentro do... Do esporte. Do esporte, desde a época do Vale Tudo. Um cara que na época que ele cresceu com 18 anos ele lutou contra o Resolu, sem regras, sem tempo, sem porcaria nenhuma, e o cara, pô, com 18 anos, foi campeão em cima de um adversário muito mais pesado, muito mais experiente do que ele. Foi sempre um cara que tava pronto pra lutar a qualquer hora numa época onde a luta você podia estar indo treinar naquele dia e alguém invadir a sua academia pra fazer um conféria ali. Então o cara tinha que estar pronto todos os dias e tal. E a postura dele sempre, tipo, um cara muito confiante, mas um cara, tipo, ao mesmo tempo um samuraisão mesmo, assim. Não tem como... Não tem como... Não falar, né? O Rickson... Você pode falar do maior da história, muitos vão falar Khabib, muitos vão falar Anderson, muitos vão falar George Sampierre. Pra mim, Rickson Grace, mano. Com certeza. E agora uma pergunta, uma pergunta da Cris. Um beijo, Cris. Nós vamos... Tem que mandar também. Ó, fala que quando você faz... Quando você ama o que faz, deixa de ser um trabalho. Pra você, isso daí é verdade, cara? Pra você, daquilo que você... Você realmente amou o esporte desde que você era muito pequeno, né? Desde que você começou a fazer. Mano, o que eu vou te falar em relação a isso, eu nunca trabalhei, velho. Eu não tenho carteira de trabalho. Então, assim, eu não sei o que é trabalho, tá ligado? Eu, desde cedo, assim, desde de cedo, eu sempre fui um cara que estou disposto a muita coisa, mas a fazer o que eu não curto, mano, eu nunca fui disposto. Então, assim, eu nunca vendia, nunca vendia meu trabalho, meu tempo, assim, pra nada. Então, pô, lembro que no começo, assim, da minha fase adulta e tal, quando eu não tinha encontrado nada e tal, eu preferia não fazer nada. E aí, um dia, pô, no apilho, assim, eu prestei um concurso público. Na época, eu estava começando a faculdade de Direito, não conclui nenhuma faculdade, comecei assim. E eu passei num concurso que, tipo, uma galera queria, que era técnico-judiciário, que ganhava, tipo, quatro pau por mês na época, pô. Porra? Era um negócio bom, assim. Sim. E, mano, eu lembro até hoje, minha avó, né, coitadinha, fez um jantar pra parabenizar e tal, do concurso e tal, daí eu falei, ó, eu aceito até os parabéns, mas eu não vou assumir, mano. Daí, porra, por quê? Falei, cara, porque eu não me vejo, tipo, numa sala, tipo, carimbando o processo, organizando o processo, tipo, eu quero outra coisa na minha vida e tal, mas o que você quer? Falei, putz, ainda não sei, mano. E aí, sempre comecei a trabalhar por conta, então, daí começamos naquele projeto que a gente tinha de... Dessa agência, né? De agência de marketing. Eu lembro que eu tinha um plano, assim, eu queria ser professor de economia e ter um restaurante japonês. Porra, mudou. Mudou legal, hein? Aí mudou tudo, mano. E aí eu vim para o MMA e, cara, do MMA, eu acho que eu vou até o final, mano. Tipo, não me vejo fazendo outra coisa, mano. Às vezes até a gente pensa, né? Pô, esse negócio de você ser autônomo, trabalhar por conta, você tem que matar um nenhum por dia, é você por você e tal. E, mano, às vezes, assim, desanima, porque tem muita politicagem dentro do meio, tem... Você vê que tem muitos caras, tipo, muita influência. Você vê que é uma indústria onde nem sempre a parada é justa, tá ligado? Sim. Tipo, nem sempre o cara que tem o melhor talento é o cara que vai. Às vezes, é o cara que tem o melhor relacionamento que vai. Sim. Às vezes, pô, rola muita forada de fila, muita concorrência predatória com empresários de fora, muita falta de ética, tipo, o cara, os caras avançando um no atleta do outro e tal. Às vezes, desanima, mano, mas, ao mesmo tempo, o cara, tipo, pô, cada vez que eu consigo realizar o sonho de um atleta, é uma parada que fala, pô, meu trabalho, tipo, valer de alguma coisa, tá ligado? Tipo, putz, tô ajudando a criar oportunidade, a fazer uma indústria, tá ligado? Que é muito difícil de fazer, mas eu tô ali, mano, batalhando, mano, pelo MMA brasileiro. Você nunca pensou que ia chegar aqui, né, cara? Você nunca, você já pensou, assim, quando você começou a trabalhar, quando você começou a fazer essas coisas, você pensou que ia parar no meio do MMA? Putz, mano, eu sou um cara, assim, que eu nunca fui de ficar fazendo muitos projetos, tá ligado? Tanto é que o projeto que eu falei, pô, acho que eu vou ter um restaurante japonês, vou dar aula de economia. Pô, mas passou longe, então acho que eu sou um cara muito ruim de prever as coisas, de planejar o futuro. É no dia a dia, mano, tá ligado? Mas você ainda tem a vontade de criar um restaurante japonês aí? Se você criar, eu vou, cara. Mano, tipo, talvez eu realize esse desejo um dia. Não, beleza, beleza. E de virar professor de economia, nada ainda, né? Também não. Cara, acho que esse era o sonho maior, mas é o que vai dar mais trabalho, né? Tem que se formar, fazer mestrado, doutorado. Aí é. Então eu acho que essa vai ficar pra próxima vida, mano. Com certeza. Mas teria sido uma estrada legal também, acho que eu estaria feliz também. Com certeza. Fico mais importante, né, velho? É, tá feliz, né, cara? Acho que é o que vale. Mano, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Se a gente vai acordar amanhã, então se a gente estiver triste é foda, mano. Sim. Viver triste é... Mano, se a pessoa tá triste, ela tem que mudar, velho. Sim. Ela tem que tentar buscar um caminho diferente, porque, mano, a gente não tem nada pior na vida do que você estar triste, velho. Triste no emprego, no relacionamento. Sim. Triste na vida de alguma forma, tá ligado? Eu acho que o que é mais triste é você se conformar com isso. É, mano. Você virar e falar, pô, não, não vou mudar. Todo mundo veio pra cá e a gente não sabe quais são os planos, se tem alguma coisa depois da vida ou não, se tem vida após a morte, ou se tem reencarnação. Mano, ninguém sabe, tá ligado? Sim. É tudo muito, tipo, ah, alguém disse que tem, mas, tipo, a pessoa voltou pra contar? Não. Não. Então, mano, Então, se você tá triste, mano, se você tá infeliz, se você tá insatisfeito, velho, tipo, tem que fazer uma parada pra mudar, tá ligado? E graças, né, às circunstâncias da vida, eu tive a sorte de encontrar o meu caminho e tá trilhando esse caminho e tal. E tive a sorte também de, depois de muitas idas e vindas, ter encontrado o jiu-jitsu também, mano, que tem feito uma diferença tremenda na minha vida, assim. E eu falo pras pessoas, mano, tipo, dá tempo, mano, de mudar, tá ligado? Sim. E de fazer alguma coisa que você acredite. Eu acho que você tem que acreditar no que você faz, velho. E se você trabalha pra uma coisa que você não acredita, mano, você fica triste, velho. Sim. E, putz, eu... Seu esforço não tá adiantando de nada ali, cara. E eu não quero ser triste, mano. Eu quero ser feliz, velho. Então, mano, graças, assim, pô, às constelações, a Deus, ao que seja, eu tô conseguindo trilhar um caminho. Sim. E também lá na frente, se eu quebrar a cara e tal, mas eu tive a oportunidade de fazer tantas histórias e tal, e de ter ajudado muita gente e tal, e, meu, vou estar feliz, mano. Com certeza. E agora, é de uma luta que vai acontecer amanhã entre o Copilove, que é um atleta do Alex, por sinal, contra um brasileiro, aparentemente. Quem que você acha que ganha nessa daí, cara, no UFC? Cara, quem que é o adversário do Copilove? Procura aí, porque eu não tenho certeza, não. Uma outra pergunta também, é do Poatan que tá lutando acima da categoria dele. O que você acha? Cara, eu acho que o Poatan é um cara que fazia um corte de peso muito difícil pra lutar de 8x4. Então, eu acho que era uma tendência natural dele subir de peso pra 9x3. E eu tenho certeza que ele tem todas as condições, cara, de chegar lá e fazer uma história bonita dentro da categoria 9x3. Vai estrear contra um ex-campeão, um cara super duro, que, inclusive, lutou e perdeu pro treinador do Poatan, pro Glover, que também é um cara que tem uma história de vida maravilhosa, o Glover. O Glover, pô, acho que muita gente subestima ele, mas eu acho que ele é uma lenda, velho. Sim. E, cara, eu acho que o Poatan tem tudo pra ganhar, mano, e fazer bonito. E, cara, se eu for lutar o cinturão do 9x3 lá, eu acho que o Poatan pode ganhar, mano. Com certeza. Ó, o Cláudio Ribeiro, que vai lutar contra o Copilove amanhã. Cara, eu acho que é uma lutadura, dois caras que são well-rounded, que são lutadores completos e tal. Copilove é campeão do Fight Night Global, então acompanho a carreira dele desde antes dele ir pra UFC. O Cláudio também é um cara super duro aqui de São Paulo, né? Sim. Então, pô, infelizmente, né, vou ter que torcer contra meus amigos, mas vou ter que torcer pro brasileiro, né, cara? Sim. Com certeza. Pô. É brasileiro. Alex, foi mal, mas o Copilove vai tomar um pau, velho. Não dá, não. Pô, com certeza. E agora, cara, a gente tá chegando na nossa reta final, agora, né, do podcast. Queria que você deixasse uma mensagem sua, cara. Mensagem, não sei, pra indústria, pras pessoas que já te acompanharam até agora, que fizeram parte dessa sua caminhada até esse momento. Você tem alguma mensagem pra eles, cara? Pô, Cauêzão, eu acho que, primeiramente, pra quem participou da minha história, da minha carreira e tal, eu só posso agradecer. Sim. Tendo sido uma experiência boa, ruim, mas com certeza a gente aprendeu com o que aconteceu. Então, só posso agradecer a todos que passaram pela minha vida ainda mais aos que ainda estão, né, e que vão continuar, que eu acho que, eu sempre fui um cara que eu sempre gostei de trabalhar com amigo. Então, se você pegar, muito, grande parte dos meus atletas são lá de Curitiba. Eu gosto de trabalhar com amigo, com os caras que, pô, eu gosto da pessoa, tá ligado? eu preciso ter essa conexão, assim, pra, tipo, acho que desempenhar o meu melhor, tá ligado? Sim. E, mano, então as pessoas que trabalham comigo são meus amigos, mano. Então, eu gosto, sou muito grato a todos eles por estarem na minha vida. Eu sei que, confiar num empresário, num matchmaker, num evento, porque quando o atleta vai lutar no Spartacus, por exemplo, ele tá confiando um capítulo da carreira dele na minha mão, como matchmaker. Então, a todos os atletas que lutaram no Spartacus, todos os atletas que lutaram no Imortal e fizeram bonito, perdendo ou ganhando. Acho que, meu, perder e ganhar faz parte da vida. Mas, assim, eu agradeço a todos eles por ter realmente dado suor e sangue dentro dos nossos queijos e tal. Pra mim, respeito todos eles demais, assim. Sim. E a minha mensagem que eu quero deixar é isso, mano, que apesar de ser um esporte desafiador, uma indústria desafiadora, tem muita gente trabalhando, muita gente boa trabalhando nisso, buscando soluções, tentando inovar, criando evento, criando plataforma, que nem o Spartacus, tentando encontrar um caminho pra poder somar dentro da indústria. Pô, e a gente conseguiu um avanço legal, né, cara? Depois da pandemia tava meio parado, né, pelo que vocês falaram, e conseguiu dar uma guinada no cenário, né? É, o Spartacus como evento de MMA vai fazer falta pra sempre, cara. Sim. Porque o que a gente fez pelo MMA brasileiro, mas principalmente pelo MMA paulista, foi algo que foi inédito. Sim. A gente teve um ritmo acelerado demais, a gente perdeu só pra UFC, mano, o número de eventos. Então, assim, cara, a gente fez demais e a gente quer fazer mais, né, cara? A gente tá trabalhando pra mais, a gente tá... Então, assim, galera que gosta de MMA, tantos atletas, treinadores, até os fãs, podem ter certeza que tem pessoas trabalhando incansavelmente dia e noite pra fazer a parada crescer. E a gente vai conseguir, mano. Com certeza. Tenho certeza que o MMA brasileiro, o MMA nacional, ele tem tudo pra crescer. Infelizmente, as coisas no Brasil às vezes parecem que vem com um pouco de delay, né, cara? Mas eu acho que a indústria esportiva no Brasil tá crescendo, você vê que até o próprio Campeonato Brasileiro, os times de futebol estão se fortalecendo. Então, se acontece no futebol, daqui uns 10 anos vai acontecer no MMA. Então, vamos esperar, mano. Enquanto não chega a nossa hora, vamos trabalhar. Sim. Olha, a Cris, ela discorda um pouquinho de você, cara. Ela tá falando que tá meio parelho essa luta de amanhã entre o Copilove e o Cláudio Ribeiro. Que o Copilove tá com 10 vitórias, o Cláudio com 11. Mas vamos ver, né? Vamos ver amanhã. Ah, então, foi o que eu falei. Acho que uma luta bem dura, dois caras completos, dois caras que não têm uma falha clara no jogo e tal. Acho que temos tudo pra ser uma boa luta, mas, cara, não dá pro Copilove. É torcer pra brasileiro, né, cara? É, lógico, mano. Pelo amor de Deus. A luta é dura. Cara, 95% das lutas que você vai ver num evento como UFC são lutas duras, mano. Não tem bobo, né? É impossível o cara chegar no UFC sendo ruim. E, cara, às vezes, se acontecer, o cara sai rápido. Sim. Porque, mano, na arte marcial, mano, no MMA, no jiu-jitsu, no boxe, no kickboxing, mano, a parada é verdade, velho. Sim. Então, se você é de mentira, mano, você vai ser exposto, mano. Então, o cara pode ter feito a carreira, comprado luta, se for, chegar... Uma hora cai. Cara, uma hora ele vai ter que lutar de verdade, mano. Sim. E aí, lá, ele vai ser exposto, se ele for de mentira. Então, assim, no jiu-jitsu, ah, pô, esse cara não é faixa preta, esse cara comprou a faixa preta, cara, ele vai ser exposto, mano. Sim. Porque, se algum dia ele lutar, Alguma hora ele vai exigir essa... Agora, se algum dia ele treinar, ele rolar, ele lutar, ele vai ser exposto, você vai falar, putz, ele não era. Se o lutador de MMA não for de verdade, uma hora ele vai ser exposto, porque ele vai ter que lutar contra o cara de verdade. Sim. Então, quando você vai ver uma luta de UFC, pô, uma hora vem do mundo, cara, sempre vão ser dois caras bons, mano. Tipo, é muito difícil ter um cara, tipo, ruim. Cara ruim, né? Então, por isso que, pô, por isso que o UFC é o UFC, né, velho? Uhum. Só entrega evento de qualidade até agora. Só tem lutador bom, mano. Sim. Ah, pô, aquela luta foi chata, pô, aquela luta não sei o quê, cara. É muito alto nível, envolve muito estudo, os caras são muito preparados, tem estratégia, tem tática, não é... Pô, não é briga de bar, né, mano? Sim. É luta de verdade. É esporte. Sim. Os caras estão ali pra ganhar. Sim. Até pelas próprias circunstâncias que a gente já falou. Bonas de vitória, medo de demissão, progressão da carreira. Então, mano, claro que pode ser uma luta ruim, mas vai ser uma luta ruim entre dois caras bons, velho. Com certeza. Os caras são muito bons. Com certeza. É isso aí, cara. E a principal mensagem, assim, é parabenizar todos os atletas, agradecer a todos os atletas que passaram pelo Spartacus, pelo Imortal, deixaram o sangue no cage, fizeram o show. O show é sempre pra eles, mano. Sim. A gente sempre fala, pô, eu fiz o evento, mas, cara, 99% das vezes o cara que fez o evento se fudeu. Sim. O cara monta o palco pros caras, mano. Então, o show é pra vocês, o Spartacus foi e é pra vocês. Continuem, batalhem, sonhem, acreditem, cara, que vocês podem chegar longe. E, mano, chegar longe não é só chegar no UFC. Sim. Só de você ser um faixa preta, poder ter uma academia, poder ensinar pessoas, arte marcial, tirar crianças, passar a mensagem da arte marcial, só isso vai fazer de vocês vencedores. Então, assim, não é um título, não é um, ah, pô, luta no UFC. Claro, os caras, você tem que ter objetivo, mas o sucesso, o fracasso é muito mais do que, ah, lutei no UFC, ou lutei no Belator, ou lutei na Rússia. O sucesso é você ser feliz, trabalhar com o que você ama, fazer as coisas que você acredita. Então, se você ama a arte marcial, se você acredita na arte marcial, e você teve uma carreira, e você tá podendo ensinar, tem a oportunidade de passar isso pra frente, cara, você já é um vencedor, velho. Com certeza. Então, acho que é por aí, Cauêzão. Fica essa mensagem aí pro pessoal, né? Foi realmente um prazer ter todo mundo aqui. E vamos pra mais uma, né, cara? Semana que vem a gente tá aí, de volta. E se o convidado faltar de novo, a gente faz de novo, irmão. E estamos aqui pra mais conversa. O que não falta aqui é conversa, cara. Não tem essa. Não tem como, mano. Então, foi realmente um prazer ter todo mundo aqui. Viu? Fica ligado nas novidades da Spartacus. E até a próxima, gente. Uso. Valeu. E aí 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 Obrigado.